Porque eu vou pro baile, vou pra minha curtição Aqui no baile de favela, hoje só vai dar ela Hoje, hoje só vai dar ela Aqui no baile de favela Hoje, hoje só vai dar ela Hoje, hoje só vai dar ela Que porra! Joga, 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 joga Tu vai jogar calça, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Dur Tá 2 menor que vende droga Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Hoje, hoje só vai dar ela Hoje só vai dar ela Aqui no baile de favela Hoje só vai dar ela Hoje só vai dar ela E porra Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Fala com a minha mão, caralho Posso? Fala com a minha mão, porra É o DJ Wesley Gonzaga É a fã, bote É o dedo Assiste de um cabra, bote Wesley Gonzaga É o nome do homem